Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e... Bom, eu não esperava fazer mais vídeos assim de plantão do próximo filme do Nolan, né? Mas, considerando que teve um certo interesse naquele primeiro vídeo que eu fiz sobre o anúncio do filme dele com o Matt Damon, e também que eu não tô conseguindo fazer tantas lives quanto eu gostaria, eu juro que eu tô tentando dar um jeito de voltar com as lives semanais de notícias, vai acontecer, não se preocupem, mas então eu vou falar sobre algumas outras atualizações e rumores que estão permeando aí a Twittersfera, ou os fãs de Nolan estão em polvorosa, criando teorias, vendo novas notícias, enfim. Antes disso, eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. E assim, antes de falar de rumores, vamos falar sobre fatos, né? Ontem a gente teve uma notícia do Deadline, né? Foi do Justin Crowe, que é um dos tiros mais certeiros que você pode acompanhar aí pra notícias e coisas de cinema, que é uma escalação de alenco inesperada em que o Tom Holland, o atual Homem-Aranha aí do MCU da Sony, estaria em conversa, circulando um dos papéis principais do filme, que já tem o Matt Damon anunciado aí pra estrelar, é uma produção da Universal Pictures, que estreia nos cinemas em julho de 2026, em IMAX, com toda a pompa aí do Nolan, e não temos nenhum outro detalhe, né? Engraçado que quando o Matt Damon foi escalado, tinha saído um rumor, né, junto com o anúncio do Boris Kitt, se eu não me engano, que seria uma história de pai e filho. Isso foi logo desmentido no dia, mas aí você vê o Matt Damon e o Tom Holland e pensa, é, daria pra ser pai e filho esses dois, né, mas eu não sei, né, não sei se vai acontecer isso de fato, eu tô mais interessado nos dois principais rumores que saíram ao redor da semana. Eu vou começar falando de um que saiu ontem, né, porque ele é um pouco mais vago, ele não diz tanta coisa e, na verdade, eu não sei bem se eu acredito nele, né, mas o rumor diz que o filme do Nolan vai ser um filme de época ambientado nos anos 90 e que vai lidar com vampiros. Então, seria a concretização daquele longo rumor e teoria que já falaram algumas vezes do Christopher Nolan fazer um filme de terror, né, e sendo Nolan, terror, vampiros e criaturas imortais parece algo bem na praia dele, mas me parece meio vago, eu não sei, e também me parece muito parecido com o Pecadores, o filme do Ryan Coogler, que também vai ser de época, também envolve vampiros, só que é nos anos 30. Beleza, dá pra ter dois filmes sobre o mesmo tema, mas não me empolga tanto, ainda mais com a overdose de coisas de vampiro que a gente tá tendo, né, o próprio entrevista com o vampiro fala um pouco desse período, o Pecadores parece que vai abordar isso também. Imagina se o Ludwig Goranson fazer trilha pros dois, já fazer dois filmes de vampiro de época, eu não sei, não animo tanto essa ideia, eu fico muito mais curioso e interessado em um rumor extremamente específico, e acho que a especificidade dele, o fato dele falar sobre um filme meio nichado, é o que me fez botar uma certa fé, mas de novo, é só um rumor, veio do Reddit, é um registro aí no post do Doc Jamie J, que fala que o Christopher Nolan estaria agendando uma visita lá na cidade de Nova York, no Floyd Bennett Field, no Brooklyn, pra se encontrar com o pessoal do Departamento de Aviação da Polícia de Nova York, que seria uma espécie de pesquisa técnica pra ele entender mais sobre tecnologia, talvez fazer acordos de transporte e tudo mais, mas que isso tá ligado a plot do filme que seria inspirada na do Trovão Azul, que gira em torno de um piloto americano que é contratado pelo governo pra testar uma nova tecnologia, um helicóptero super avançado, a twist do filme do Nolan é que seria ambientado numa ambientação futurista, que seria um piloto que vai ser perseguido por terroristas, que estaria desenvolvendo uma tecnologia, e eu consigo ver o Matt Damon como um piloto americano facilmente, que é contratado aí pelo governo pra construir e testar um super helicóptero mega avançado ao mesmo tempo em que ele é perseguido por terroristas, né? Essa é mais ou menos a plot do Trovão Azul de 1983, que é estrelado pelo Roy Scheider, ele é um piloto americano que tem que lidar com esse novo helicóptero, uma tecnologia super avançada, eu nunca assisti Trovão Azul, mas eu fiquei bem interessado no filme depois de ler a sinopse, e o post aí do Reddit fala que o Nolan é um fã do filme, e parece meio a vibe dele, né? O Nolan é super fã do Incontrolável, do Tony Scott, e que pra ajudar ele teria requisitado cópias em alta qualidade do filme pra equipe e elenco, né? A coisa diferente é que eles falam que ele não é um remake de Trovão Azul, que ele é inspirado em elementos da história, até porque a ambientação do filme seria futurista. Então eu gosto de pensar que seria meio que o Blade Runner do Nolan, o cyberpunk do Nolan, mas com uma plot essencialmente militar e policial no centro, quase como se fosse o Minority Report. Eu pensei no Minority Report do Spielberg, que é um filme de serial killer, é um filme de assassino, num contexto de ficção científica, né? Então talvez esse seja, finalmente, o filme sci-fi futurista do Nolan que ele ainda não fez, mas com essa vibe de grande tecnologia, de veículo pesado, eu lembro do prólogo do Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge também. E assim, pessoal, quantas pessoas vocês veem na internet falando sobre Trovão Azul? O fato desse post aqui ter aparecido pra mim me pareceu algo não óbvio. Falar que o Nolan vai fazer um terror é óbvio, beleza. Falar que ele vai fazer um filme de espionagem é óbvio, é outro rumor que tá rolando aí também. Mas o fato desse post... O fato dele ser tão específico e falar sobre o Trovão Azul é o tipo de coisa que eu penso, meu, tem tanto detalhe, não é exatamente um filme tão popular, um filme clássico que nem um Top Gun, por exemplo. Não é todo mundo que conhece Trovão Azul. Eu não tinha ouvido falar dele, por exemplo. É o tipo de coisa que, de tão específico, me parece ser verdade. Se eu, assim... O tipo de coisa que acaba sendo verdade. E eu consegui imaginar na minha cabeça esse filme, sabe? Ainda mais com esse elemento futurista, com esse elemento de tecnologia. Às vezes, não sei, esse helicóptero volta no tempo, esse helicóptero inverte a entropia do tempo, estamos aí no universo de Tenet. Me parece o tipo de ação cerebral que o Nolan gosta, sabe? Eu consigo enxergar esse filme aí inspirado em Blue Thunder. E eu preciso ser bem sincero, né? Eu me interesso bem mais do que sou no filme de vampiro. Fico animado pra filme de vampiro também, claro. É o Christopher Nolan, afinal. Eu vou assistir qualquer coisa que for. Mas eu enxerguei esse Blue Thunder. Agora, quero saber de vocês, pessoal. Vocês animam alguma dessas propostas? Filme inspirado em Trovão Azul? Filme de vampiro dos anos 20? Ou pra vocês, não. Eu quero algo totalmente diferente. Não quero nenhuma dessas duas opções. Eu ainda quero o Bond do Nolan. Eu ainda quero o Inception 2. Enfim, deixem nos comentários depois o que vocês acharam desses rumores, possibilidades desse elenco que conta aí com o Matt Damon, com o Tom Holland. Quem mais pode aparecer? Deixem suas sugestões, suas teorias. E vamos ficar de olho aí em mais novidades, atualizações do novo filme do Nolan. Certo, pessoal? Obrigado pela visita. E até a próxima sessão.